É a chance, ainda, é o vôzão, perdeu, o Iago tenta fazer o giro, girou, saiu de todo mundo, vai pintar um golaço Iago, pro gol Aqui, Cauã, dominou, voltou com o Otávio, pé esquerdo, o Otávio tentou, arriscou, tá certo, clareou, chutou, é assim Olha ele aí, o craque, o Iago, autou do primeiro gol, tocou pra dentro, chutou o Luiz Felipe, foi lá pra cá, tá, Tavi Anjos David, estava bem marcado, teve que acionar, o Murilo todo, time do Ceará, no ataque, Murilo arriscou de longe Até zagueiro arrisca, viu, ô, 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 ô José Cruzamento pelo lado direito, Fabio tá dentro da grande área no primeiro palco, passou pro todo mundo Olha o gol, teve que tirar, ali no meio, no susto, são, outra vez, ali já esticou a bolera pro Iarlín Chegou nela, primeira defesa do Léo O Léo consegue armar as jogadas aí, levar perigo pro goleiro E olha o Ceará, Luiz Felipe, aí rapaz, de frente para o... Uma vez, né, acaba complicando um pouquinho. E vem bola lá para dentro da área, direto para o gol, a bola foi passando o Léo. Já abriu ali para o Iago, agora caindo lá pela direita, boa fase, olha aí o Fábio, perdeu na cara do UFCF TV. Outra vez, olha aí, boa chance agora, livre, o Carlos André para fazer o segundo gol. Carlos André. O Iago ficou com ela, trouxe para o pé direito, trouxe para o meio, na passagem Luiz Felipe. Meus amigos, olha. Passe errado do goleiro, olha aí, equipe do Pacajus, pode fazer o seu primeiro gol. Se recuperou, porque estava chegando o Hedrickson ali. Olha aí, olha o Pacajus, é a chance, é a chance, tirou do goleiro. Na hora de fazer o gol, perdeu o time da bola. Felipe. Seu Jefferson demorou um pouquinho, mas deu certo, Guilherme, Luiz Felipe, para a esquerda, vai experimentar, dá ali, gol, aço! Gol! Vem para o chute e para o gol, Ronaldo, é a oportunidade, Ronaldo! A bola subiu demais, pegou muito e ainda está viva. Jefferson, cortou, pé esquerdo, abriu, a chance do vozão! Guilherme chutou por fora, pegou na rede, mas pelo lado de frente, no momento que o Pacajus resolveu jogar. Olha aí, a equipe do Ceará vai se pintar um golaço. Era o Antônio na cara ali do goleiro David Anjos. Saiu abafando, o jogo foi. Encarou a marcação, voltou ali com o Antônio. Pé esquerdo nela, Antônio! Do lado esquerdo, rasteirinha do David Anjos, deixou só acompanhar com a vista. A equipe do Ceará, Carlos André, boa corrida, marcação de dois, deixou dois para trás, correu demais, aí o Juizão estava atento para marcar, pênalti! A cobrança, trocou, era de pé direito, agora de pé esquerdo. Ah lá, Neymar, vem de paradinha, deslocou o goleiro! Gol! Do Ceará e do Vozão! Ronaldo! Espirrou, mas espirrou para os pés do jogador do Ceará. Guilherme passou, olha aí, boa bola! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Está sendo para o meio, se é o autor do gol, o Cauã Bezerra botou, que bolão! Agora o Peixe para fazer o gol! É gol, é gol, é gol! Gol! Faz o coração! Vamos lá! A equipe do Pacajus, olha aí, é o craque do time! O Herrickson, chutou de fora da área, experimentou! Tinha espaço para... Olha o sol para cada um, e vem bola para dentro da grande área. O Vozão, tirou! O goleiro passou, olha a chance do Alvinegro! O gol! Vinícius, fazendo metade, une o coração!